Fala pessoal, beleza? Estranho aqui com vocês, com essa maravilha, maravilhosa, maravilhinha, chamada God of War, que todo mundo ama, né? Só que não. Vamos continuar aqui, exatamente aqui de onde a gente parou. Essa coisinha, né? Vamos ver até onde vai dar essa maravilha do sétimo mundo, chamada God of War Ascension. Eu, particularmente falando, até onde eu joguei, eu gosto desse game, cara. Gosto. Graficamente falando, ele é um jogo bonito. A ver dos dias. Feitão da massa. As aventuras de um Cleiton subestimado, né? Eu não sei qual é que é dessa minha... Acho que eu vou tirar a atualização, talvez seja isso. Eu não fiz esse teste, mano. Eu sou um idiota. O idiota, né? Nem o idiota, né? É um idiota. Eita, Cleiton. Eita, Giovanna. É, eu acho que dava pra fazer alguma coisa ali, mano. E aí, será que todo mundo viu... O trailer The Last of Us 2? Com o Joel? Eles estão loucos, Joel. Se sim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Sobre o... o trailer. O trailer The Last of Us. Pegue o gelo de Poseidon. E encontrará o seu caminho. Só que não. Poseidon. É o ódio de um, é o gelo do outro. E ele quebra tudo, né? Não basta pegar só. Tem que quebrar. Lasqueira, gelo do Poseidon. Invoque o gelo de Poseidon para romper bloqueios. Permite a respiração embaixo da água. Congelar os inimigos da órbitas vermelhas grandes. Ué? Congelar os inimigos da órbitas vermelhas grandes. Bom, enfim. Que se exploda. Se exploda e explodir a dor. Vamos testar nova técnica. Esse Cleitão do UFC. Eita, lasqueira, testar técnica na cadeia. Aqui não. Só que não. Aqui não. Os bandos safados. Ele estão na massa não tá curtindo. Porra do meu. Ah! 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 Ah Mas que esse pesadelo não acaba mais nunca, mano. Eu vou morrer pro único corno que ficou vivo, ó. Já tá ficando estressadão, já, mano. Fogo. Gelo, ó. Hum, interessantinho. Cara, quando eu joguei a primeira vez esse game, eu joguei até essa parte da cobra aqui, ó. Hum, a parte da cobra. Vamos ver? Aqui tem cedo isso aqui. Eu lembro que aqui tinha que usar o bagulho da medusa lá que para os... Que diabos que isso aqui que tem aqui? Uma mensagem de um aldeão de Kira. Aldeão. Não é nem um aldeão. Eu tô emburrecendo, mano. Aletheia disse que somente um questionador escolhido pelo próprio limpo pode acordar a Píton adormecida. Píton. Achava que Píton era com Y. Mas só que não, né? Pelo visto eu sou tudo ilusão da minha pessoa. Tem algo aqui na cachoeirinha? Não. Alguém da água? Lapíton na adormecida. Mano, quando o jogo dá muita coisa assim é porque o BO vai ser grande lá embaixo, hein? Eu parei exatamente por aqui. Tipo assim, quando eu joguei a primeira vez que foi lá perto do lançamento do game, né? Tem que fazer umas maracutaias com o jogo. Enfim. Vamos ver qual é que é. Aqui acho que não é o caminho correto, né? Mas vamos ver. Vai que tem alguma coisa no final do arco-íris. Só que não. Hoje não. Tem algo ali brilhando. Brilhando, brilhoso. Mano, o Pílton já chega quebrando as coisas. Ele mal chegou no bagulho, ó. Nem vi o que que é. Música Música Abertura 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 Estava aqui eu pensando É Python ou Python? Do grego alemão Do inglês Digitou Cobra na gigante Fica a dúvida Hoje no Globo Report Eita Cleitão Eita Cleitão Tem uma escada ali mano Qual ela que é dessa escadinha? Vixe aqui desce mas não estou a fim de descer Rapaz Bauzinho Claro que o ignorantão aí vai quebrar tudo Né? Deixa eu ver se dá pra Dá pô Que diabos que é isso aqui? Pra onde eu vou? Que que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Amanhã no Globo Report É É pessoal eu tava vendo aqui parece que amanhã Amanhã é umas 10 Parece que ano que vem vai ser o ano Tá virando tá começando a ficar bom Bagulho de novas gerações né? Vou subir aqui porque eu sou rebelde Não dá pra subir Cone de jogo Escrita por um viajante em busca do oracle Do oráculo né? Oracle seria oráculo em inglês Ela é muito bem protegida As serpentes são cruéis Eu vou derrotá-las Tenho que virar o oráculo Derrotá-las É isso mesmo Leia com essa voz sensual Bom HPzinho Não vou pegar agora né? Porque não sou tão otário assim As orbs eu pego Tá falando que ano que vem vai continuar Um ano bom de game né? Esse ano foi um ano bom de games Mas ano que vem tem The Last of Us 2 Tem Eita lasqueira Olha o tamanho desse bagulho mano Final Fantasy VII Remake Quero ver Eu não sou muito fã do Final Fantasy VII Prefiro o oito Mas o oito fizeram remaster Não remake né? Eu via triste Pra sociedade RPG Só bicuda Ano que vem tem Gust of the Systema Quem sabe já não saia o God of War ano que vem né? Acho que não Acho que o novo God of War vai ficar só pra Novo God of War vai ficar só pro PS5 agora Holy shit Tá beleza ali Tinha que pegar bagulho e não peguei né? O HPzinho tá de boa E aqui não tem mais nada? Já era? Já Já era Já Elvis Elvis o Presley Estou viciado numa banda Não tem nada a ver uma coisa com a outra Chamada The Architects Mano que bandinha do caramba velho Musiquezinhas do caramba Eu perguntei agora quem é Delfos e porque diabos ele tem uma torre Mas aí apareceu essa coisa grande aqui ó Tá cobrando a gigante Eita Jesus Então você tá achando que vai ficar nessa viadagem aqui pro meu lado Essa roda roda Eu nem troquei o bagulho mano Do fogo Já que tá aí né? Vamo lá Safado Pega fogo aí corno Preciso tomar vergonha na minha cara e limpar esse meu controle mano É, alguém perdeu o rabo Agora tem que cuidar do fogo então né? Já que ele é de gelo Que é muito poderoso Galera, eu tô pensando aqui o seguinte Eu vou testar depois O jogo sem o patch de atualização Pra ver se é isso que tá zoando o game Se não for essa situação Porque o áudio tá meio zoado né? Tô pensando em colocar no áudio original em inglês O que vocês acham? E a legenda em português mano O que vocês acham dessa? Dessa empreitada? Hum Errei 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 Ada Errei Eu també pistola hein? O que será que é a pistola, né? Não tinha um esquema de... Acho que é só apertar ali dois, né? Perga a fúria do dragão. A cola de dragão nessa. Bicho é bruto, hein, mano? Bruto e violento. Mas deixa nos comentários aí, pessoal. Se vocês querem no áudio original em inglês ou dublado mesmo. Mas eu acho que dublado tá meio zoadinho. Então, vou testar aí pra ver se é... Questão do patch de atualização. Caso não seja... Ih, mano, acho que vai me dar mal aqui nesse choquinho. Vou usar aqui, não. Eita, o controle vai voar. Isso é vibrar. O resto é... O resto é resto. No meio do banagandá apareceu pra eu atualizar o Windows. Sei lá o porquê. Eu me lembro que teve uma vez que eu fui começar uma live. Foi a primeira live que eu fiz. Que tinha mais de... Acho que tinha oito likes, assim. A live começou já com oito likes. E isso pra mim era uma coisa muito... Absurda, né? Porque não tinha... Não consegui estudo de likes. Em uma live inteira. E já começar com oito likes, mano. Sete, oito likes. Já era uma mágica pra mim maravilhosa. Aí... Comecei a live, era de bloodbunny. Comecei a live... Será que vale a pena pegar essa bagaça? Não valeu muito a pena, não. A live era de bloodbunny. Eu comecei, a galera toda empolgada. O Windows me reinicia. Filha da mãe. Quando eu voltei, não tinha ninguém, mano. Ninguém pra me assistir já. Não sei, eu fiquei tão triste. Mas tá bom, né? A gente supera. Eita! Eita, Cleitão. Quase que não aperto o botão na hora. E se eu passar direto, seus otários? Passar direto, não dá pra passar direto, né? Sai, canoboxi! Aqui eu tenho que usar o gelo, né? Então, vambora. Eita, caracas. Que o bicho passa pra ir batendo. Nossa, eu até confundi as palavras. Bicho, eu passo pegando, botando fogo em tudo, bicho. Faleci. Use o chute espartano. Será que se eu pegar o HPzinho aí, eu vou pra lá pro espaço? Liberou, né, corno. Vamos lá. Ah, não. Aqui não precisa pular, né? Eu pulei da outra vez porque eu fui besta. Pela lógica, aqui não tem nada. Pela lógica, aqui não tem nada. O bagulho tá mexendo, mano. O bagulho tá mexendo, mano. Tá mexendo, mexendo mesmo. Também não tem nada, beleza? Bora lá. Quase. Quase que eu erro. O gritão se machucou. Hum, interessante. Olha o Zodbilla. Tem mais nada pra quebrar? Tem mais um baú ali? Não, é só um. O que que tem aqui? Não tem mais nada. É só frescurite. Então simbora. É duas serpentes aqui, mano? Uma amarela e uma vermelha? Ih, mano. O bagulho vai dar ruim, hein? Ou eu apertei duas vezes? Ofereço o raio de Zeus. Bixi, agora... Agora pronto. Raio de Zeus. Eletrifique seus inimigos com os ataques ultra rápidos de Zeus. Eletrico tuaram inimigos da órbitas azuis. Hum, interessantinho. Claro, como sempre, a gente vai ter que testar os raios, né? Hum, gostei, gostei. Mas que eu tô com ódio dessas bagaças aqui, que são bestas, esses inimigos, mas são chatos. Hum, gostei. Toma, safados. Eita, lasqueiro. Falei, toma, não era o tomo o bicho inteiro. Ele não cancela o ataque. Morreu, que nem como descrever isso. Tem que jogar lá em cima? Fogo, gelo, ir pra cima, pra eletricidade. Como eu gostei da eletricidade? Acho que eu vou manter-me com a eletricidade até o fim. É tipo um ringue aqui, né? Let's go, chatararum, bar. Oxe, as ideias. Peraí. Aqui não tem nada? Aqui também não? Oh, louco, very crazy, mano. Acho que é pra cá mesmo. Chatinha de amor. Escrito por um viajante em busca do orar de novo. Ah, o oráculo me ajudará. Então, o oráculo me ajudará. Ela constatará a verdade. Ela vai me dizer o que eu preciso, o que precisa ser feito. Então, eu não sei ler, né? Simplesmente eu viro um analfabeto jogando. Eu não sei pra onde eu tô indo. Só tô indo. Olha lá, tem mais três bagulho lá, mano. Peraí. Como é que eu subi? Ih, velho, eu tava lá. Será que dois pulinhos aqui resolve? O bagulho tá se mexendo, hein? Não sei não, hein? Acho que eu não deveria vir por aqui. Né? Se eu perdi três baú. Vai, Cleiton. É por aí mesmo, meu amigo. Vai, Cleiton. Tá na cara que você vai passar pro outro lado. Tem coisa aqui embaixo, Cleiton. Parece que não, né? Parece que só pros otários que tem coisa lá embaixo. Ah, mano, vai pro ladinho, meu querido. Quem é o Uncharted perto de God of War? Me fale. Dentro dessas escalações todas. Cleiton da massa, mano. Vou ter que descer tudo? Acho que não. Meu Deus. Claro que o jeitão dele, brasileiro, né? De fazer as coisas. Quebrando tudo na ignorância. Eu apertei, mano. Ah, tá. Que susto. Ah, de novo esses ovos, velho. Eu vou morrer pra esses bichinhos escrotos, velho. Não acredito nisso. Eu vou zerar aqui, não. Ah, mano. Mas eles já estão me tirando a paciência, seus cornos. Pareci, mano. Pareci de besta. Não acredito nisso. Ah, mano. Eu desviei, filha do mamãe. Do mamãe. Desaprendi a falar. Tá, mas e aí? O que? O Matheus do safado tudo? Ah, é ali que eu tenho que ir, ó. Vai, Cleiton. Poxa. Poxa. Hum, agora eu saquei tudo. Agora tudo faz sentido. Meu Deus. Agora tudo e gira. Agora, agora eu tô ligado. Mas tudo mata nesse jogo, mano. Eu tô ligado. Ah. 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 Abertura Abertura E aí pessoal, eu vou deixar então a próxima cobra ali ó, que é a roxinha, inclusive tô em cima da safada aqui ó, hum, em cima da safada, pro próximo vídeo, beleza? Lembrando o seguinte pessoal, não esquece de deixar aquele like Compartilhar com os amigos, com os inimigos Com tio, com avô, com vó, com cachorro Papagaio Qualquer sugestão é só deixar nos comentários Não esquece que a gente está nas redes sociais É importante participar lá também E é isso aí, quem falou com vocês Aqui com vossa pessoa foi o senhor Estranho Com alegria Valeu, até a próxima, valeu, falou, fui Tchau